Pessoal, o Oráculo da Lacrosfera, o site Catraca Livre, fez uma matéria dizendo quais fantasias do carnaval você não deve usar. Pois é, politicamente correto chegou nesse nível de totalitarismo. Agora, além de dizer que piadas você pode contar, o que você deve comer, o que você deve assistir, o que você deve ouvir, também querem decidir qual que é a sua fantasia no carnaval. Fantasias para não usar neste carnaval. E a primeira que você não deve usar, segundo Catraca Livre, é o de... Homem vestido de mulher. Pela seguinte razão. Os homens vestidos de mulher estão por todas as cidades do país no carnaval. Mas por que está errado? Além de a ideia ser machista e desrespeitar as mulheres, ela também é preconceituosa contra as pessoas trans e apenas reforça os estereótipos de gênero. Agora, é engraçado que esse mesmo pessoal que defende a ideologia de gênero e defende que crianças possam, inclusive, mudar de sexo sem a anuência dos pais. Que as crianças possam utilizar as roupas que elas bem entenderem com 3, 4, 5, 6 anos de idade. Esse mesmo pessoal que vive falando pisa menos para o Pablo Vittar, que também é um homem vestido de mulher. Esse mesmo pessoal que vive fazendo matéria falando que drag queens são uma expressão artística, uma expressão cultural. Ué, por que que no carnaval, de repente, isso se torna machismo? De repente, isso se torna transfobia? Vai entender essa gente, né? Mas vamos lá. Tem mais. Índio ou Índia? O que diabos uma coisa tem a ver com a outra, né? A mesma coisa que aquele pessoal que diz, nossa, mas você deixou um grão de arroz aí no seu prato e milhões de crianças estão morrendo na África por causa disso. Assim, não tem absolutamente nada a ver arroz que você deixa no prato e as crianças estão morrendo na África. E absolutamente nada a ver, menos ainda, o cocar que você usa no carnaval com o genocídio de índios em algum lugar. E não sei que lugar é esse, porque aqui no Brasil existem reservas indígenas que são, inclusive, maiores do que aquelas que possuem fazendeiros, que possuem latifúndios, que são tão criticados por esse pessoal. Agora, quando a Glaze Hoffman, quando o pessoal petista usa cocars, fantasia de índio, no meio do parlamento, pra fazer demagogia, aí tudo bem. Aí não tem genocídio índio, aí tudo é petista, tá na lacrosfera, então pode se fantasiar de índio. Continuou a hipocrisia dessa galera. Mas vamos lá, tem mais. Nega maluca. Se fantasiar de nega maluca é uma clara apropriação cultural. Pra quem não sabe, apropriação cultural é basicamente você ser de uma cultura, ser de determinada etnia, e pegar uma coisa de outra, né? Ou seja, eles só querem que japoneses usem coisas de japoneses, chineses usem coisas de chineses, negros usem coisas de negros, como se existisse algo assim, né? Querem dividir a sociedade por raça e chamar os outros de racistas. Mas vamos continuar. É uma clara apropriação cultural e também um caso de blackface e racismo. Blackface é basicamente brancos que se pintam de negro pra alguma peça artística, pra algum teatro ou algo do tipo, no caso aqui, pra uma fantasia. Pois ridiculariza as mulheres negras. O blackface surgiu por volta de 1830, quando homens brancos se pintavam de preto de forma caricata e se apresentavam para a aristocracia branca com o objetivo de satirizar a população negra. Agora eu pergunto. É o mesmo objetivo, o objetivo de quem vai fantasiado no carnaval de nega maluca é satirizar a população negra? O objetivo de quem faz um bolo da sua avó, aquela pessoa adorável, que faz o bolo negra maluca é satirizar a população negra? Sua avó acorda de manhã e pensa. Meu Deus, hoje eu vou fazer um bolo bem gostoso pros meus netos pra satirizar a população negra. É óbvio que não. Sabe, que negócio bizarro. Que falta de bom senso. Mas vamos lá, tem mais. Ou seja, o mesmo pessoal que fala de tolerância, de democracia, de diversidade, de pluralismo, de direito das mulheres, feminismo, direito dos negros, direito dos gays, ideologia de gênero, acha um absurdo alguém se fantasiar de muçulmano. Agora, não acha um absurdo países islâmicos que perseguem gays, que perseguem negros, que perseguem mulheres, em que mulher não pode mostrar nenhuma parte do seu corpo, muito menos votar. Aliás, ninguém pode votar porque não é uma democracia. Negros são perseguidos, gays são perseguidos, muitas vezes apedrejados, muitas vezes queimados. Aí, não tem problema nenhum. O grande problema está no desrespeito à religião muçulmana que acontece nas fantasias. Olha, é realmente bizarro o nível em que as coisas chegaram. Às vezes as pessoas costumam dizer que o mundo está chato, mas é mais do que isso. É perigoso. O mundo está ficando cada vez mais fascista, mais totalitário. Cada vez mais as esquerdas tentam controlar o que a gente faz. Chegou num ponto de controlar as fantasias de carnaval. Qual é o problema de deixar as pessoas se divertirem? Qual é o problema de deixar as pessoas viverem as próprias vidas, acreditarem no que querem acreditar? Querem determinar até o que você pensa. Querem determinar o que você assiste, o que você come, o que você veste no carnaval. Isso não tem nada a ver com tolerância. Isso não tem nada a ver com democracia. Se você é um esquerdista e defende esse politicamente correto imbecil, você está sendo tão totalitário como o fascismo que você diz criticar. Que pisa menos, não fala nada. Mas vamos continuar aqui. Índio ou índia? Opa. Opa. Ah, dá para, tipo, índio ou índia? Aí eu começo a ler. Tá bom. Ah, é, né? Então, vamos de novo. Índio ou índia? A fantasia de índio ou índia... Caralho, mano. Ficar atualizando a página do Catraca Livre sozinho, aí não dá para ler direito essa porra. Vai fazer um bom tempo. É. Isso vai aparecer no... Onde que era? March 2, né? No finalzinho. Tá. Mas eu vou continuar do índio ou índia, porque se eu fizer de novo vai acontecer a mesma coisa. Isso. Você vai falar do Che Guevara também? Ah, que Che Guevara? As marchinhas do carnaval São homofóbicas, tipo, Maria de Sapatão e Olha o Cavaleiro do deserto. Sei lá o que ele acha. Tipo, isso não pode, mas... Não, Che Guevara, tudo bem. O fascismo que você disse criticar. Acabou? Acabou! Pô, acho que isso vai bem. Pô, acho que isso vai ficar bem.